Urgente na ação! Jogador é esperado na Raposa! Veja isso! Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal agora para ficar sabendo dessa e de outras notícias que trazemos em primeira mão com exclusividade todos os dias. A diretoria da Raposa não para, a fim de melhorar o elenco para as disputas nessa temporada. Ronaldo já vinha dizendo que ainda precisava reforçar alguns setores, pois a temporada seria muito difícil, dizia. O cabuloso está bem próximo de anunciar nas próximas horas um atacante que Ronaldo já vinha conversando e que agora, segundo informações quentes, será jogador do Cruzeiro. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Caio Jorge fecha com um dos maiores clubes do Brasil. O atleta não vinha tendo muitas oportunidades no campeonato italiano. O atacante Caio Jorge é considerado como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. O atleta foi revelado pelo Santos, onde conseguiu se destacar marcando 17 gols e despertando interesse de diversos clubes europeus. O jogador se transferiu para Juventus, da Itália, em 2021. Contudo, o camisa 9 não vem tendo muitas oportunidades, entrando em campo apenas 11 vezes. Por isso, as partes se preocupam para que ele ganhe tempo. Na última janela, Caio recebeu algumas sondagens do futebol italiano, mas acabou permanecendo na Juve. Assim, o atleta pode ter futuro de volta no Brasil. De acordo Mauro Mota, amigo próximo do atacante, Caio Jorge tem negociações avançadas com o Cruzeiro. Em entrevista para o programa Momento Esportivo, ele cravou Caio Jorge será jogador do Cruzeiro. Em suma, o Cruzeiro vem se movimentando bastante no mercado, já que subiu para a série a sendo peão da segunda divisão. A diretoria Celeste trouxe cerca de 14 novos nomes para a Toca da Raposa. Vale lembrar que Caio teve seu nome especulado no Flamengo, sendo oferecido, mas não avançou, já que não é prioridade para o rubro negro. E aí, torcedor? Na sua opinião, Caio Jorge é um bom nome para o ataque do cabuloso ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.